Música Muito nervoso, estou nervoso com o Paulo Salomão, porque cada vez ele inventa mais uma mentira. Porque em nenhum momento eu dou datas. Tá mais calmo, mas a coisa tá acontecendo. Por quê? Nós estamos no dia 27, dia 28, 29, 30. Entramos em junho já chamando o povão. Agora, a notícia bomba que eu queria dar, me deram um nó na ponta da língua, então eu vou dar em entrelinhas. Vocês são inteligentes o suficiente para entender o que eu estou falando. Nós só estamos falando de LTN, TDAs e precatórios, tá certo? Tá certo, meu povo? Tá. Então eu vou dar a minha notícia do meu jeito, que eu acho que do meu jeito não vai ferir a solicitação que foi pedida lá de fora para mim não falar. Tá? O que que restou depois da LTN, TDA e precatório? Tá, 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 tá. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Todas as operações internacionais de títulos nonismáticos, é assim que fala, Estão liberadas a partir do dia, primeiro, para pagamento. Porque em nenhum momento eu dou datas. Porém, 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 algumas operações poderão começar entre hoje e sexta-feira, mas a maioria ficarão entre segunda e sexta-feira da semana entrante, como diz os espanhol. Porque em nenhum momento eu dou datas. Todo mundo toma posse de dia 30 para cá. Começa o caldo ferver dia 15. Começou. E essa semana vai ser uma semana muito... Apesar que hoje já é quarta, nós temos só quinta e sexta. Mas vai ter uns acontecimentos muito bons nesses dois dias. E vai fechar nos quatro dias, cinco dias, que o Trump falou lá, que vai dar o que vai acontecer fervorosamente lá. Mas tudo se enche. Todos os cálices vão estar cheios até o dia 30. Eu posso estar muito enganado, e eu concordo que corro esse risco de estar enganado, tá? De já ser liberado dia 30, dia 29, dia 30, para gastar. Mas eu ainda aposto na primeira semana ou segunda semana de junho, tá bom? Tá? Para a gente não correr risco de... Olha, o Salomão mentiu de novo. Eu não minto, porque em nenhum momento eu dou datas. Eu não minto. Se o pagamento violento mesmo, ou seja, as contas carregadas dentro dos seus CPFs, eu acredito fielmente que tudo vai ficar líquido. Para você mexer em tudo isso, na primeira... Pode ficar bravo comigo, mas eu vou defender minha bandeira até o fim. Dia 10 a dia 15. De junho, tudo liberado. Estou nervoso com o Paulo Salomão, porque cada vez ele inventa mais uma mentira. Então eu defendo minha bandeira no início de junho. Porque em nenhum momento eu dou datas. 50% dos peimados já estão com as contas carregadas. Nós vamos ser chamados todos dentro do mês de junho. Todo o processo deve se finalizar. Deve se finalizar. Não é dia 10. Eu acho que todo o processo deve se finalizar. Eu vou pegar lá de trás para cá. Dia 30 até o dia 20. Pode acontecer. Pode ser que aconteça tudo até o dia 20. Mas eu estou dando um prazo até o dia 30. Porque em nenhum momento eu dou datas. Você mentiu! Mentirou! Pode acontecer hoje sim. Tem muitas promessas que hoje aconteçam derramar. Que tudo pode acontecer sim até sexta-feira. Mas não acredito francamente que hoje aconteça. Caraca! Porra! Acabei de gravar um áudio expressa que eu não ia gravar mais nada hoje. Eu só não dei a parte detalhada. Mas o Osório já recebeu. O dinheiro já está na conta dele. Está vindo feliz para São Paulo. Talvez grave um vídeo ainda hoje. Mas eu acredito que não. Mas todos os gestores receberam. Recebeu os generais, Osório, Vilela. Todos com dinheiro líquido na conta. 72 horas começa a liberar para todos os planilhados. Ninguém segura. Cara, não é vender. Eu não estou vendendo livro. Eu não estou vendendo enciclopédia. Eu não estou vendendo aporte. Eu não estou vendendo porcaria nenhuma. Outra coisa que você disse. Eu não sou vendedor de aporte. Eu provo para você que você é vendedor de aporte. Eu provo. E o jeito de eu provar é bem esquisito. Você não vai gostar. Você não vai gostar. Quando vocês vão aceitar ser assaltado. Quando eu estou tentando ajudar vocês a ganhar dinheiro. Tem gente impondo para você ser paymaster. Para você entrar dentro do banco. Eu estou, cara, eu estou possesso com isso. Aquilo que eu falei de manhã. Eu quero reforçar agora. Eu não sou a favor. E nunca fui a favor. De venda de aporte. Salomão é contra a venda de aportes. Né, Salomão? Mas você ajuda o pessoal a vender aportes. E ajuda o pessoal a comprar aportes também. Né, Salomão? Seria a mesma coisa que eu, Will, dissesse o seguinte. Eu, Will, sou contra a venda de drogas. Mas eu vou ajudar o traficante a vender a droga para você, usuário. Né, e eu sou contra. Mas se você quiser injetar droga na sua veia. Eu vou te dar a seringa. Né, se você quiser fumar um baseado. Eu sou contra a venda de drogas. Né, mas se você quiser fumar. Eu vou bolar um baseado para você. Esse é o Salomão. Ele é contra a venda de aportes. Mas ele ajuda o pastor Osório a vender aportes. Ajuda a pastora Malúcia a vender aportes. Põe a lâmina da venda de aportes no grupo dele lá. Mas ele é contra a venda de aportes. Beleza? Né, Salomão? Você é muito engraçado. Reforçando o áudio aí, tá? Quem já tiver o número da matrícula. Conseguiu entrar e já tem o número da matrícula ali. Que é aquele número. Também pode pôr nessa fichinha aí. Que você vai mandar o dinheiro para o TI. Você pode colocar ali. Nome, CPF, matrícula, e-mail e telefone. Tá? Nome completo, CPF, matrícula, e-mail. Quem não tiver a matrícula, não se preocupe. Porque pelo CPF ele procura a tua matrícula lá e coloca você na frente também. Abraço. Tá vendo? Dá todas as suas informações aí para o pastor Osório. Mas... Né, o Salomão é contra a vida de aportes. Pessoal, estão me ligando no particular que querem, que querem participar, que querem garantir a vaga na fila do leite. Então, tá aí. Eu não posso negar de pôr no grupo. Tá aí. Quem pode fazer, quem quer participar, tá aí. Eu tô fazendo a minha parte porque eu sou gestor do grupo, sou administrador do grupo, sou dono do grupo, como diz, né? Tá aí. A piscina tá aí, quem quiser pular dentro e dar umas nadadas, pode nadar. Eu vou esperar pelo Senhor Espírito Santo. Eu não tenho pra fazer esses 200. Fica com Deus. Ó, o Salomão não tinha os 200 pra ganhar 2,4 trilhões, Salomão. Ó, que pena. Nem pra você pegar um empréstimo no banco, cara, ou fazer uma pedidoação aí pro pessoal te arrumar uns 200 reais pra você entrar nos aportes do Osório pra ganhar 2,4 trilhões. Salomão, você não quis? Nossa, Salomão. Mas a gente entende. Você é contra a venda de aportes. Mas ajuda os gestores postando lâmina no seu grupinho, né, Salomão? Né, Salomão? Beleza. O pessoal que segue você vai acreditar, né, Salomão? Salomão é contra a venda de aportes, tá? Beijinho nas asas. Não existe nem chances remotas de vocês não passar com esse dinheiro no seu Natal. Não existe. Está tudo consumado. Está tudo consumado. Eu tenho um amigo que me ligou agora, que Salomão, eu não sei porque o homem vai vender a casa, eu só posso ficar na casa até o final do ano, porque janeiro ele é pra mim sair da casa. E eu estou naquela, porque eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu falei, descanse, descanse. Trazer uma certeza pra vocês. Vocês vão ter um Natal gordo. Um Natal abençoado. Um Natal que vocês nunca imaginaram ter. O que pode acontecer hoje, sim, tá? Tem muitas promessas que hoje aconteçam derramar. Que tudo pode acontecer, sim, até sexta-feira. Mas não acredito francamente que hoje aconteça. Estou nervoso. Estou nervoso. Cada vez ele inventa mais uma mentira. Continue inscrito aí no canal dele. Escreve lá desmascarando mentira. Vai lá no canalzinho dele. Se inscreve lá. Dá um likezinho pra ele. O senhor Will, que muitos estão inscritos aí, vão perder a sua bênção porque estão inscritos no seu canal. Sabia disso? Gente, quando eu falo do quântico, as pessoas falam, esse é um vagabundo, é um salafrário, é um enganador, é um mentiroso. Esse cara, ele persuadia as pessoas. Tá bom.